Bem-vindo, touro! Obrigado por ouvir sua leitura de 8 de novembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. A energia será carregada hoje, querido touro, quando o eclipse da lua cheia se manifestar em seu signo nesta manhã. Essas vibrações terão um sério impacto em seu caminho à medida que as estrelas se alinham para trazer mudanças dramáticas. Mesmo que seu dia não pareça particularmente agitado, mantenha os olhos abertos para pequenas dicas do que pode estar por vir. Problemas no paraíso também podem surgir à medida que sua sétima casa solar é desafiada, tornando importante que você não tome nenhuma decisão impulsiva em sua vida romântica. Observar suas palavras também deve ser uma prioridade, principalmente quando se trata de declarar sentimentos. A vida tem sido monótona e sem brilho durante um longo período de tempo. Tente apimentar sua vida com pouca aventura. Pode ser uma visita ao seu local de férias favorito ou a realização de algumas expedições. Separe-se de envolvimentos sociais e pessoais por algum tempo para atingir certos objetivos que precisam de sua total atenção. A carta do Eremita indica que você passará por um período de isolamento, durante o qual tentará organizar seus pensamentos e priorizar seus desejos. Você sentirá a necessidade de se retirar temporariamente do mundo para alcançar o equilíbrio pessoal. Você refletirá cuidadosamente sobre certos assuntos para ganhar maturidade e força. Você tentará aprender com os erros que cometeu no passado para evitar repeti-los no futuro. O período à sua frente pode ser de solidão, mas contribuirá para seu crescimento espiritual e o ajudará a adquirir experiência e sabedoria. Este período de introspecção será de curta duração, mas muito benéfico para o seu desenvolvimento pessoal. Um eclipse lunar ocorre em seu signo hoje, provocando um despertar emocional. Querido touro! A verdade que você enfrenta agora é sobre algo que está com você há algum tempo, mas que você ainda não reconheceu ou notou completamente. As emoções estão em alta, especialmente em torno de um assunto pessoal ou relacionamento próximo, e mesmo com toda a excitação emocional, você pode se sentir energeticamente esgotado. Um eclipse lunar tem o efeito de uma lua cheia supercarregada. Pode trazer uma revelação significativa, provavelmente relacionada aos seus sentimentos sobre alguém, sua imagem ou seu impacto pessoal. Eventos ou epifanias acontecendo agora parecem forçar o desejo de fazer grandes mudanças relacionadas ao seu senso de independência. Esses sentimentos são reais, mas tome seu tempo com eles. Urano em seu signo está envolvido com este eclipse, apontando para surpresas e impulsos inesperados. Essa alunação pode trazer uma revelação repentina que pode estar relacionada às suas liberdades ou atenção a uma parceria. Seus sentimentos são fortes e difíceis de conter. Se você está trabalhando no piloto automático, agora pode se perguntar por que aceitou restrições e marginalizações. Procure evitar movimentos abruptos ou rebeldes, mas ouça suas emoções hoje. Procure por sinais importantes para seus planos. As ideias que você gera podem ser empolgantes e brilhantes, mas pode haver problemas temporários na transmissão de sua mensagem, ou você parece suscitar alguma oposição com suas comunicações. Você está perdendo importantes oportunidades profissionais e financeiras devido à falta de clareza de pensamento que lhe permitiria reconhecer seu valor e aproveitá-las. Você sente vontade de se retrair e tende a encarar a perspectiva de novas parcerias com desconfiança e reserva. Seus pensamentos estão cheios de negatividade e pessimismo. Suas inseguranças e falta de autoconfiança estão impedindo você de avançar em sua carreira. Você pode encontrar atrasos e adversidades imprevistos em sua vida profissional e financeira, mas isso não significa que você deve perder a esperança. Tente mudar as coisas para melhor e não deixe sua teimosia atrapalhar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Veja o quanto você cresceu como profissional, touro. O eclipse lunar total da lua cheia de hoje está em seu signo, indicando uma culminação caótica, mais destinada, de alto aperfeiçoamento. Pense no que você fez, mudou ou ajustou nos últimos seis meses para avançar como profissional. Você pode parecer fisicamente diferente se estiver tentando usar seu estilo ou aparência como forma de subir no mundo profissional. Você pode até se portar de forma diferente. Felizmente, seus compromissos e relacionamentos profissionais fortalecem sua individualidade, pois Mercúrio em escorpião se opõem ao urano retrógrado em seu signo. Com a lua em seu signo, você sentirá a atração da lua, especialmente se você se esconder atrás de qualquer forma de ocupação, touro. Esta lua lhe mostrará claramente toda a conversa, mas nenhuma ação, e todos os sonhos, mas nunca a realização. Às vezes, usamos estar ocupados como uma desculpa para não nos aprofundarmos. De que maneiras você sente que fez isso com sua situação financeira? Este é um momento de novos começos, mas não de tomar decisões precipitadas. Não tenha medo de cavar mais fundo, touro. Passe algum tempo entre a natureza, faça longas caminhadas e ande descalço na terra. Vá mais fundo e veja onde você se leva. Números da sorte Seus números da sorte para 8 de novembro são 5, 23, 8, 30, 11, 44 Amor diário Prepare-se para uma tensão ainda mais volátil que será sentida hoje, touro. Isso ocorre porque o poderoso Sol, agora trazendo sua luz através do céu para sua sétima casa solar de relacionamentos, sentirá o estalo do chicote de urano elétrico agora gritando como um banche em seu signo do zodíaco e primeira casa solar de identidade. As parcerias trarão notícias chocantes e inesperadas, para melhor ou para pior. Pode ser você quem decide queimar tudo se estiver se sentindo aproveitado ou descobrir algo devastador que aconteceu nos bastidores. Você está se sentindo um pouco letárgico em sua vida romântica agora. Em geral, você prefere assumir a liderança e está cheio de energia para perseguir seu interesse romântico. Mas hoje, você está com disposição para um ritmo mais lento. Você está prestes a descobrir que levar as coisas devagar não pode ser menos romântico. Muita energia marcou todas as suas ações. Hoje, você aproveita para apreciar cada pequeno gesto que seu parceiro faz por você seja para preparar aquele café da manhã especial ou levar seu animal de estimação para um check-up. Você será capaz de encontrar sinais de amor e compromisso até mesmo nas tarefas mundanas que seu parceiro realiza para você hoje. Você perceberá que, embora seu parceiro não faça gestos extravagantes, isso de forma alguma reduz a profundidade do sentimento que ele e ela tem por você. Isso, por sua vez, o ensinará a realizar aquelas pequenas tarefas que você pensava serem insignificantes, mas agora perceberá que até elas podem simbolizar o amor profundo. No trabalho Você é engenhoso e hoje vai encontrar uma oportunidade de trabalhar a sério e ganhar dinheiro fazendo o que ama. Há também uma forte chance de você se arriscar e deixar seu emprego para seguir uma vocação na arte. Embora a prudência seja aconselhável, seguir seu coração não o colocará em nenhuma dificuldade em relação às suas finanças. A lua está em touro e na sua primeira casa doeu. Isso está pedindo que você entre mais em contato com sua confiança e capacidade de tomar iniciativa para fazer o que deseja que aconteça. A maneira como nos seguramos e nos apresentamos cria a imagem que os outros têm de nós, portanto, é muito importante ter certeza de que você se apresenta como alguém que pode liderar e ter automotivação. Quando as pessoas procuram ver quem pode ocupar um cargo mais alto, geralmente procuram alguém que incorpore essas qualidades. Saúde A lua está em seu signo hoje, touro. Ampliando seu amor pela arte, natureza e relaxamento. Este é um ótimo dia para deixar seu corpo guiá-lo para atividades que preencherão seu espírito e elevarão suas vibrações. Confie no seu intestino hoje. A meditação o ajudará a liberar a negatividade. A azurita é uma pedra que amplifica a intuição e a percepção, ajudando você a seguir seus instintos hoje. Carregue um pedaço de azurita na mão esquerda para ajudá-lo a encontrar uma nova perspectiva hoje. Ovos cozidos são um lanche conveniente que fornece proteínas e vitaminas K2 e B12. Tente cortar ovos cozidos e serví-los com uma deliciosa salada de espinafre hoje, Taurus. Família e amigos. Você tem uma visão suave em relação à sua vida amorosa. No entanto, você pode ser colocado em situações que são desprovidas de sentimento verdadeiro e, portanto, não ficará muito impressionado com aqueles que se oferecem para torná-lo parte de suas vidas. Portanto, não espere amor para treinar com essas pessoas. No entanto, eles podem se transformar em amigos calorosos e cordiais. A vida provavelmente tem sido mais do que um pouco confusa ultimamente, Touro, e não apenas por causa da bola de espelhos ao seu redor, mas também porque é quase impossível para você se acalmar e descobrir o que vale a pena seu tempo quando tanta coisa está acontecendo além de sua vida. Ao controle Bem, estou feliz em lhe dizer que parece que você começará a se sentir muito mais no controle do que em algum tempo, e ao longo do caminho você começará a ter uma ideia mais clara do que é que você realmente quer da vida, algo que ocasionalmente pode ser mais do que um pouco difícil para você descobrir. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia. E até amanhã, tenha um bom dia.